E aí Galera Láxia 3344 aqui galera da usina Cotilde Olha aí a máquina aí ó Ô patrão E aí É a usina Cotilde galera Olha aí as máquinas Tá movimentada aqui galera Olha aí ó Olha aí só máquina aí ó Nove eixos Na usina Cotilde aqui ó E aí E aí E aí É patrão É patrão E aí 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 E aí